Pronto. Olha só, gente, a TV Alep homenageou aí a TV Azabranca pelos seus 30 anos. É, TV Azabranca há 30 anos. Olha só, uma solenidade em homenagem ao aniversário de 30 anos da TV Azabranca foi realizada na manhã desta segunda-feira, dia 30, hoje na Assembleia Legislativa de Pernambuco, Alep, no Recife. O requerimento dos votos de congratulações para a emissora foi feito pelo deputado Eric Lessa, do PP. A homenagem foi feita no auditório Sérgio Guerra. A TV Azabranca completou 30 anos de trabalho no interior de Pernambuco no dia 1 de agosto, no início de agosto. Eles tiveram presentes na cerimônia o deputado Heriberto Medeiros, do PP, presidente da mesa de diretoria, o Clodoaldo Magalhães, PSB, primeiro secretário, nascimento PSB, líder do governo, Antônio Coelho do DEM, líder da oposição, Lário Gomes, PSB, José Queiroz, PDT, Tony Geo, MDB, Alessandra Vieira, PSDB e Diogo Moraes, PSB. Pronto, já falei. Representando a emissora, estiveram na Alep os membros de Conselho de Gestão, Geraldo Jorge, Espinholi, Luísa Malta e Shirley, não é Terezinha, é Oliveira. O diretor executivo William Souza, o gerente de conteúdo Diego Martinelli, o gerente de programação David Edson e o gerente de negócios Flávio Lira, o gerente de projetos especiais José Jaime. Está indo nessa solenidade. Parabéns aí à TV Azabranca pelos seus 30 anos e também à TV Grande Rio, completou ano no dia 1 de agosto, acho que quantos anos? É mais de 30 anos, eu acho, não foi 30 anos, foi mais de 30 anos. Está indo se completa do g1.com.br, Barcaro e Região. Parabéns aí para a TV Azabranca, tem gente lá que nos acompanha na TV Azabranca. Abraço aí para todo mundo da TV Azabranca, sucesso demais aí para vocês da TV Azabranca. Muito obrigado mesmo pela audiência, vocês que nos acompanham da TV Azabranca, tá certo?